Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Alê Navarro e todas as noites de domingo a partir das 22 horas eu estarei com vocês aqui na UTV, mostrando tudo o que acontece numa corrida de carro do Mitsubishi Lancer Cup. Esse quadro chama Onboard e esse Onboard é na Lancer Cup. Eu e o meu coaching, dessa vez vai ser assim, Pedro Pimenta, vai ter a participação também de Leandro Romera e vai ser cada episódio um episódio diferente. Então vamos começar agora mostrando para vocês como vai ser essa sensação que um piloto tem de ir para o autódromo. Então eu, Alexei Navarro, indo para o autódromo encontrar o meu carro, a primeira etapa do Mitsubishi Lancer Cup. Parabéns, é com vocês, tamo junto! Parabéns. Corta o parabéns, tá? É isso aí pessoal, saindo aqui de São Paulo, do escritório, sexta-feira, dia 10, indo ao autódromo Velotitá. Pessoal, tamo aqui, chegamos no Velotitá, tamo aqui terminando uma partezinha de ajuste no banco da nossa caranguinha e algumas coisas que aconteceram com o adesivo, que o pessoal já tá resolvendo tudo. aqui e tal. Bem bacana, muito legal. Pessoal, amanhã, dia 11, estreia da Mitsubishi Lancer Cup e eu aqui tentando resolver todas as pegadinhas que o nosso super carro deu aí para você. Quer ver o pessoal? Olha o pessoal que eu desligou o carro, já tá aí ó, trabalhando, nessa hora. Não quero ver ninguém hoje, hein? Não quero ver ninguém hoje, hein? Então existe uma regra muito clara que está no regulamento desportivo, não no RPP, no regulamento desportivo, que eu nem precisaria falar, porque eu sei que todo mundo já leu, já sabe o que tá falando, mas eu vou repetir aqui, só por uma questão de desencargo, tá ok? É o seguinte, qualquer toque que acontecer na pista entre dois pilotos, esse toque merecerá um drive-thru, uma penalização automática, ok? A maior responsabilidade desse toque cadeirá ao piloto que está buscando a ultrapassagem, porém, jamais permitindo aquele piloto que está se defendendo agir fora das regras esportivas. Então é muito claro para a gente, aquele que está buscando a ultrapassagem tem que buscar o local certo, o local ideal, para que não toque no outro, para que não apoie, porque tem característica do turismo, mas se você dá uma apoiadinha de um lado, você se equilibra no carro de um lado, consegue fazer a curva, aqui não pode. Tá bom? Parabéns! Pimenta! E aí, como é que tá? Segundo ele, tá errado ali a conexão, fizeram alguma coisa que erraram, ele tá tentando reverter a situação. Você tem o kit pra vender aí? Ah, não tem? Meu, eu tenho que levar o meu capacete de novo, sem rádio. Pera aí, ele vai montar. É que agora, os carros já estão ligando. Não tem problema, se a gente perder 5 minutos no treino, vai montar. Como é que nós vamos ter agora? Você vai conseguir salvar isso aí em 5 minutos? Você vai soltar. Em 5 minutos, você consegue? Galerinha, vocês viram só o que passa num piloto? O que é adrenalina? O que é emoção? Vamos consertar o rádio, não vamos consertar o rádio? Aí, o meu coach fala assim, se você tá me ouvindo, mexe o carro. E eu, tu, 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 dou uma mexidinha no carro pra ele entender que eu estou ouvindo. Então, a partir de agora, o meu coach é todo o meu controle do lado de fora da pista. O que eu tô rodando de velocidade, o que eu tô fazendo de certo e errado. Então, o coach, que na verdade o nome certo é spot, porque ele fica com o rádio, me passando as informações de tempo, porque quando eu tô dentro da pista, eu não tenho como ter todos esses acessos. Apesar de ter uma telemetria muito bacana dentro do carro, eu não tenho esses acessos. Mas já deu um pau no rádio. Vamos aí, desenrola. Música 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 Se você tá me ouvindo, faz, tá? Faz um zigue-zague agora Os caras vão te atrapalhar, hein? Vamos lá, garoto! Boa sorte! Vai, 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 vai! Motor, motor, motor! Pau, 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 pau! Retoma, velho! Isso aí! Curva 1 e 2, muito rápido! Retoma, retoma, retoma! Freia forte, freia forte! Perdemos um pouquinho na curva da mata, tá? O resto é bom! Motor, motor, motor! Motor, solta o carro, solta o carro! Nós somos P1, ok? Nós somos P1, ok? Chegava no retardo da tarde, os caras não abriam, fechavam, né? Duas vezes! Mas dava pra ser melhor, pô! Se a gente acertar o último, as duas vezes não matam os caras! Há vezes que eu errei essa última, aqui eu tava tentando passar um cara! Que eu vi pela grama! Não, não! Todas elas a gente toma! Todas elas! Se a gente acertar o último trecho, mata os caras toda hora! É P1, 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 P1! Vai por mim! A gente tem como andar a pé na pista ou não? Não, né? Eu vou desenhar, vou pegar o desenho e vou tentar pôr no papel que eu preciso! Eu entendi! Eu só não tô conseguindo, por exemplo, chegar no ponto certo de terceira e eu venho forte! Eu tô saindo mais forte ali da paciência! Da paciência! Então você sai mais forte! Só que quando você chega pra brecar, ele tá escorregando! Freia mais forte! Põe uma pra acabar rápido! Entendeu? Você não pode tirar o pé antes pra ficar confortável! É assim! E a carro de corrida é ****! Freia na cara do ****! Põe e para o carro lá fora! Aí a hora que parou, você volta dando motor ****! Abrimos duas voltas! Uma volta! Nós abrimos! Rápido! Duas voltas! Por quê? Porque sempre foi atrapalhado! A equipe colocou um fone de ouvido que eu só ouvia o meu coach, né? Então eu ouvia, mas eu não conseguia falar com ele! Ele me escutava! Que até é uma coisa bacana! Porque eu que estou de fora tentando passar alguma coisa pra ele! O duro seria o inverso, né? Aí o meu trabalho ficaria muito limitado! Então ele falava, por exemplo, Naval! Se você tá me ouvindo, mexe o carro! Mexe o carro! São artifícios que eu acabei tendo que usar pra saber e entender se ele tá realmente me escutando, né? Graças a Deus ele tava! Porque ele fez um zigue-zague bem legal! Se você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo normal? Como é que tá o som aí com você? Pra você tá alto ou tá baixo? Pra mim tá até um pouquinho baixo! Dá pra subir um pouco mais! Fica aí! Não adianta eu sair agora! Me dá dois minutos! Eu vou soltar você! E você não vai aquecer pegando o zigue-zague! Você vai andando no ritmo! Porque nós só temos oito minutos, ok? E aí você vai aumentando o ritmo a cada volta! A primeira volta tá muito gelada! Mas não faz zigue-zague! Vai andando só, tá? E presta atenção nas curvas! Entrada do boxe e vitória! Vou deixar a diferença comigo que tá entendido aqui! Bora, bora, bora! Vai com Deus! Obrigado, meu irmão! Tamo junto! E aí, tá bom! Viu o ritmo mais forte caro! Você só precisa dar uma distância do carro 10K entendeu? Não, pode ir pode ir pode ir! É deixar rolar mais Freia mais lá dentro na curva do box E rola mais pra fora Vamos lá, agora é com você Já tem parciais muito boas 40.4 Restam 3 minutos Bora, bora, bora Só tem essa volta, cara Então segura, então segura Peraí, 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 calma, calma Isso, segura, segura Segura, segura, vai Vai lá, só tem essa volta Boa sorte Capricho em retomada que nós estamos com o pneu zero Retomada É rápido, é rápido É rápido, é rápido Tudo caro, caramba Ficamos Ficamos em P5 P5 Como P5, mamãe do céu Caralho meu O nosso, o Maurinho virou P1 com 39.2 Enfriou 1 e 4 Não, 1 e 1 na gente Nós viramos 40.3 Ok? Queria ter dado mais uma volta Eu não tomei bandeira não Agora o que o pessoal tá ficando Você tomou bandeira assim porque eu olhei isso aí na barra Você tomou bandeira Dois metros antes você tomou bandeira, viu? Se eu não tivesse tomado eu não tinha que falar Eu tô ligado nessa parada O bandeira demorou um pouco, entendeu? Mas eu tô ligado nessa parada Aí eu falo, não, continua E o que que acontece? Os caras podiam tirar a tua melhor volta Com penalização Aí tomamos o P5 Foi quinto O Maurinho que socou a P5 O resto, nós tomamos 6, 10 O Mauro foi aí Vamos lá Fecha aí Não força o pneu agora não, tá? Bom, na tomada de tempo Não foi uma das melhores tomadas de tempo, né? Vamos argar em quinto Vai ser uma corrida, agora deu uma esquentada na pista E nós só temos um jogo de pneu E nós só temos um jogo de pneu Então você tem que fazer uma estratégia de gastar menos pneu Então menos freada, menos, mais conservador Para a segunda corrida, que é com o mesmo jogo de pneu Então assim, com uma corrida só nós vamos fazer duas Com um jogo de pneu nós vamos fazer duas corridas Criamos uma expectativa de manhã por causa dos treinos, né? Mas a classificação é isso aqui Surpresa, como eu peguei tráfego também na pista Então não tem o que fazer Mas vamos lá, corrida é corrida Botar o capacete, largar e acelerar Vamos que vamos Existe uma coisa Acho que nem eu, nem você Muito menos Conseguimos passar para o cara O sangue no olho É o leão de treino, né? Quando não está valendo nada A pegada, sabe? O cara tem que sair mordendo o volante Pode ser outra coisa, Pedro De repente o cara na hora daquele manhã cedo Não está valendo nada Ele acerta tudo Aquele cara vai cobrar um pênalti e filtra para fora Sabe? Na decisão do jogo, entendeu? Pode ser Eu acho que é mais isso Porque eu não vi em relação a pegada Eu não vi como é que ele está Mas cara, esse negócio A gente chama leão de treino, cara Quando não estava leão O cara é f*** O cara valeu Dá aquela Eu acho que é mais isso, viu, cara? Pode ser Até o fato de ele ter feito aquele p*** tempo Mas foi ruim para ele Cara, eu sou o cara, entendeu? Pô, vai saber, né? Tanta coisa Tanta coisa, é verdade O que você acha dessa expressão Leão de treino? Não sei o que que é Leão de treino Fala aí, galera E é isso aí Tá dando um BOzinho ali Tava tudo pra dar certo Sabe por quê? Porque antes eu vim fazer um arm-up nesse carro Um treino E eu fui P1 Eu fui o cara mais rápido do treino De repente Sabe o que acontece? Eu vou pra PC E já brigo com o meu coach Que eu queria dar mais uma volta Ele fala que não Eu não vi a bandeirada Ele falou que deu a bandeirada E já viu que não vai faltar treta Nessa parada aí, né? Isso porque é só o primeiro episódio Mas, ó Meu carro tá alinhado E eu tô ouvindo ali O meu diretor falando O que é leão de treino? E o que acontece? Ingo Hoffman Fala que eu sou Um leão de treino O alemão O maior campeão do Brasil Vem falar que eu sou um leão de treino Ô produção Vem pra cá Aqui, ó Leão de treino Esse aqui é o Juba Lele Juba Lele O nosso mascote da N09 Ele vai me acompanhar A partir de agora Em todos os episódios Do Onboard Na Mitsubishi Lancer Cup Já que eu sou um leão de treino Né, senhor Ingo Hoffman Vamos saber Como vai desenrolar isso No próximo episódio A semana que vem Do nosso Onboard Não perca Semana que vem Às 10 horas da noite Aqui Na Eu Te Vi Mais um episódio inédito Do Onboard Mitsubishi Lancer Cup Espero vocês E até lá Valeu Tamo junto Valeu Tchau Tchau